Não há mais vaga pra você em minha vida Outra mulher agora ocupa o seu lugar Você agora é para mim desconhecida Enquanto ela é a dona do meu lar Você me fez beber a taça de amargura E com você eu aprendi a odiar Ela foi em meu nova vida, minha vida Nem me sentir o desejo de amar Agora sou feliz ao lado dela A ela eu dedico o meu amor A ela eu pertenço inteiramente Sem ela a vida não tem valor Não há mais vaga pra você em minha vida Outra mulher agora ocupa o seu lugar Você agora é para mim desconhecida Enquanto ela é a dona do meu lar Você me fez beber a taça de amargura E com você eu aprendi a odiar Ela foi em meu nova vida, minha vida Fez me sentir o desejo de amar Agora sou feliz ao lado dela A ela eu dedico o meu amor A ela eu pertenço inteiramente Sem ela a vida não tem valor